Você gosta de tomar cerveja? Não! Minha mãe só que adora tomar cerveja! É, sabe que se você tá cansando, a gente tá bem perto do tratamento. Daí tomar cerveja relaxa, sabe? A gente fez eu me perder, sabe? Fui longe pra mim cerveja, estressado. Tá geladinha aqui, ó. A coca não tá gelada lá. A coca tá quente! O problema é que eu não toco mais. Eu toco! A casa eu tenho que tomar bastante cerveja. A gente tem que fazer o vídeo aqui. Eu compro e levo pro noivo. Aêêêêêêê!